Eu sou fundador da Aztec, uma empresa especialista em WordPress e também fundador da Criação CC, que faz parte da Aztec e dentro da Aztec a gente tem um trabalho mais de consultoria, sustentação de projetos de médias e grandes empresas, enquanto na Criação CC o nosso objetivo é criar sites aí utilizando ferramentas no-code aí dando entregando eles com alta performance e segurança onde nosso principal público aí são profissionais de marketing e que não criam sites dentro de casa né. Comecei a mexer com WordPress em 2007 como usuário mesmo quando eu tava lá na universidade que eu que eu estudava ainda não sei se alguém pegou aqui mas o menu o menu do admin era no topo e não na lateral né e então logo mas logo depois já mudou assim eu peguei bem o final dessa dessa fase e mas realmente de desenvolvimento foi meus primeiros experimentos foram aí por 2009 e participei do meu primeiro World Camp em 2013 lá em Porto Alegre depois conheci a comunidade comecei a me envolver também então ajudei já nas organizações de meetups e WordCamps por lá bom então vim aqui pra falar pra vocês sobre como desenvolver sem usar o navegador né então era só mais um título mais clickbait assim né mas por trás eu quero falar sobre testes né então quem é que já escreve teste toda semana aí desenvolvendo boa é realmente assim é um é um é um é uma mística assim o desenvolvimento por teste né ainda eu acho que tem muita vez sobre aquela entrega que a gente entregar rápido e teste acaba virando um obstáculo no meio do caminho porque olhando para o período de desenvolvimento de fato a gente ficava levando mais tempo para fazer uma entrega por outro lado se a gente olhar por questão de qualidade a chance de que a gente está entregando quebrar e gerar um bug ela reduz então o que que sai mais barato nessa história né e aí uma ferramenta muito legal para fazer testes em um WordPress é o WP Browser ele é uma ferramenta criada por um membro da comunidade e ela construída sobre o Codeception que é uma ferramenta uma biblioteca PHP que por sua vez é construída sobre o PHP Unity então lá em por baixo tá tá sendo rodado PHP Unity por cima ali então no Codeception é uma é uma biblioteca que adiciona a possibilidade de criação de testes de integração de aceitação então facilita aí em alguns processos além do do teste unitário né e o WP Browser é uma camada que traz funções voltadas ali para o desenvolvimento de WordPress mesmo para comportamentos que acontecem dentro de aplicações WordPress eu vou tá falando mais sobre isso bom trago aqui alguns pontos aí eu várias vezes foi falado sobre ambiente de desenvolvimento tá só um cara apaixonado também por docker então aqui mais um docker file do que eu precisei criar para poder fazer a uso ali do WP Browser já trago mais como objetivo de dependências assim que precisa para rodar um um WP Browser né então a gente tem que tem que estar um Chrome ou Chrome ou Firefox da vida pode ser qualquer driver de de navegador inclusive eu posso ter os dois se eu quiser né para testar em mais navegadores então biblioteca aí que de desenvolvimento extensões do PHP né MySQL e e zip e também o Composer aí para gente fazer fazer a instalação aqui eu trago um pouco de como funciona o que que eu preciso aí de dependências de pacotes de PHP né então a gente tem a dependência aí do a gente tem algumas dependências aí do WP Browser e também do do CLI que eu tinha colocado que isso não tá certo eu tinha eu tinha um plugin de SQLite junto aqui também aí ficou todas as dependências do WP Packages mas a gente não precisa o próprio o próprio WP Browser cuida disso e eu vou mostrar um pouquinho também sobre isso mas uma das coisas até daí já ficou um ponto de melhoria na que eu vejo né na biblioteca e que ele tem um ele tem um inicializador já para fazer um scaffold e ele não coloca o WordPress eu não não sei porque eu vou investigar mais sobre mas e aí o que que a gente precisa fazer então para fazer a instalação Composer install baixar o baixar o o WordPress então aqui eu fiz o o download do WordPress utilizando o o WP CLI cria um arquivo de configuração e engraçado é o seguinte o arquivo precisa existir mas como ele a gente consegue utilizar SQLite eu não preciso fazer nada no no arquivo de configuração e aí eu dou um init WP Browser e ele faz o meu scaffold que eu tava comentando então aqui trago um pouco do do que do que que acontece aí não é quando a gente roda e é bem legal esse esse scaffold porque ele automaticamente aí vai fazer a a o a preparação do banco de dados aí com o dump né vai fazer a instalação do a instalação do do driver do Chrome e eu bom depois vou falar um pouquinho mais sobre isso cria o arquivo do codeceptual que as configurações e já prepara alguns testes aí de integração e end to end então é legal porque pô tô começando a usar pra mim já poder brincar funciona super bem apesar que tem algumas acaba tendo sendo bem básico mesmo e a gente precisa mexer nas configurações quando a gente quer avançar mais um ponto que aconteceu que eu não sei se é por causa do uso da da imagem da imagem ao pin ou enfim eu não consegui usar esse cara aqui esse vendor bin chrome driver não funcionou então tive que fazer configuração e baixar o chrome driver e lá na configuração do codeception colocar o binário do 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 chrome driver fora do aqui do vendor né então foi foi um ponto aí que que aconteceu e mas depois funcionou e aí olha aqui ele já dá também o comando que a gente precisa executar né para quando a gente fala para rodar os testes já já criados né aqui um pouco da estrutura de arquivos que ele que ele cria então na raiz do projeto né ou do diretório de teste vai ter o arquivo global ali do codeception e aí ele também vai criar uma pasta de teste né então para cada suíte de teste ele vai criar um novo uma um novo diretório então tenho meus testes end to end meus testes de integration e aí um fato legal aqui ó que ele vai ele a diferença que eu tenho no end to end é test e no e no integration aqui é test então a diferença é justamente que ele vem com um conceito de a de testes de comportamento e aqui é teste de unidade mesmo assim né então essa polícia essa diferença da da nomenclatura e aqui ó a gente tem arquivos de saída que é onde vai ficar todas as as saídas de que ele vai nos dar inclusive a lista de teste falharam então depois eu vou falar de outras coisas não quero dar spoiler aqui para dizer como é que cai aí dentro também que é bem legal a parte de dados então aqui isso é novo tá então até trazendo aqui foi legal eu me preparar para essa palestra que eu usava a versão 3 do 2 do WP browser enfim a versão anterior anterior comecei a usar aí aí para cá eu comecei a usar nova e ele já tem ele implementou o suporte com SQLite né com o wordpress agora também tem tem suporte a SQLite e foi bem legal porque daí agora eu consigo bom vocês viram que com um container docker só com PHP eu consigo rodar todos os testes porque ele acabei não falando antes mas ele levanta um servidor interno PHP ele utiliza o SQLite e tem o e tem a o o o driver ali do do navegador quando eu quero emular o o navegador então isso nos permite colocar por exemplo tudo isso facilmente num sistema de integração contínua para para rodar os testes né e ele também há um ponto também aqui que cada suíte vai ter o seu o seu arquivo de de configuração tá depois vou estar mostrando um pouquinho mais aí também sobre isso aqui esses arquivos de esses arquivos que vem da nos no esse aqui ó também a cada suíte vai ter um arquivo de teste que a gente pode implementar as nossas as nossas funções também por exemplo da de domínio da nossa aplicação então por exemplo se eu tô usando uma loja eu posso criar um a eu adiciono um produto ao carrinho e eu posso criar a função que adiciona um produto ao carrinho e aí ficar o meu código fica mais organizado né mas eu vou estar mostrando mais aqui então porque agora a gente entra fala um pouquinho sobre os módulos do do WP Browser ele herda muito do que é o stand o que já existe no conception que ele também tem essa organização modular e o módulo tem uma ideia de tipos de ferramentas que a gente utiliza pela aplicação né principal o principal pacote então módulo é o WP Browser e aí até uma curiosidade aqui o nome se chama WP Browser mas ele não testa sobra só coisas de navegadora ele vai testar de CLI e recursos de banco só que como a ferramenta começou para ser esse módulo aqui o nome ficou WP Browser mas ele vai além do navegador então aqui a gente tem uma configuração básica do módulo aí de navegador e aqui a gente faz a ativação dele e também a configuração e olha só eu passo a url do Wordpress que está dentro de um arquivo de variável de ambiente né que ele define qual que é o meu usuário qual que é a minha senha e o caminho do do painel administrativo né para ele poder se achar aí quando a gente dá o comando para ele para algum lugar né e o é muito legal aqui que eu não tô falando ainda de WebDriver tá essa essa esse navegador ele é o navegador interno do próprio é o PHP Browser vocês já já ouviram falar mas ele é um uma biblioteca PHP que emula um navegador tá aí já vou explicar a diferença entre eles mas aqui ó e aqui como funciona por exemplo dentro de um método aí do de uma classe CEST o que que eu posso fazer ó cara é muito legal você pode dizer ó tô logando como admin eu tô na página de plugin e eu ativo o plugin Hello Dolly por exemplo então ele vai lá vai executando as etapas como se fosse como se fosse um usuário certo e aí a gente tem uma aqui a execução antes de eu falar dos métodos a execução aqui então eu posso rodar a minha suíte inteira ou eu posso rodar um arquivo específico aqui eu escrevi para rodar só só um arquivo e eu coloquei essa flag aqui de steps ele vai mostrar o passo a passo do que tá acontecendo então eu tenho né a execução do active plugin que é o trecho aquele que eu acabei de mostrar e aqui ó aqui ele vai mostrando o que ele tá fazendo opa passou não deu não deu nenhum erro né e aí o tempo isso é uma coisa importante também aqui o tempo de execução né e aí aqui eu tenho algum trouxe aqui até por para vocês entenderem um pouquinho mais de curiosidade o que que dá para fazer não se limita a isso tá gente aqui é só alguns exemplos mas ó a gente tem a métodos que são de navegação então posso dizer qual a página que eu tô se eu tô numa página de admin né que vem o ponto lá por isso que eu tenho que declarar qualquer url de admin caso seja uma url customizada eu posso dizer que eu tô editando um post com um id específico que eu tô no é isso é engraçado né que eu tô no admin ajax page que na verdade não é uma página né mas é como se eu tivesse chamando o admin ajax por exemplo lá para fazer um teste de requisições ajax né eu posso interagir com os elementos html então eu posso clicar no elemento eu posso preencher um campo de formulário eu posso enviar um formulário também e aí tem também aqui a parte de assert né então eu eu vejo determinado texto na tela eu vejo um plugin ativado eu não vejo que o plugin está instalado então posso fazer diversas validações aí para ver se tá tudo ok o comportamento como a gente espera eu posso também recuperar informações então buscar a informação de cookie lá de algum cookie específico seja de autenticação ou seja um cookie que eu tenho que usar na minha aplicação para saber se o valor foi acertado corretamente né e eu também posso fazer envio de requisições então mando uma requisição ajax posso definir o método url que eu quero mandar e os parâmetros então quando se for vem muito para justamente auxiliar aí e pode ver que os nomes eles têm muita relação com as ações que vão acontecendo né são bem bem sugestivos assim importante também que quando a gente está desenvolvendo os nossos métodos né lá dentro do dos atores também a gente tenta manter esse padrão né pode ser pode ver que alguns são bem verbosos aqui né como don't see plugin installer mas é tipo é o que ele realmente faz né então é uma boa boa prática aí aí a gente entra num ponto que é o webdriver e é a diferença então para o WP browser para o webdriver é que a gente tem um navegador de fato rodando então tem que pode ver que aqui a configuração do módulo de webdriver ele é um pouquinho mais extenso então além das configurações que eu passo antes eu tenho que dizer qual que é o navegador que eu estou utilizando qual que é o host qual que é a porta que eu uso né e aqui não é o host do site ó que é aqui é porque é que eu faço aqui em cima né mas é o host do webdriver mesmo ele é servido numa numa outra porta né aí então o caminho inicial qual o tamanho da janela e aqui eu passo alguns argumentos que são utilizados inclusive para inicializar o chrome então posso aqui fazer algumas configurações que eu que eu quero né essas aqui são são bem padrão mesmo assim para né para não carregar o que não precisa né como por exemplo sódio o fato de ter redlas aqui deixa de carregar muita coisa ele sabe que tá enfim né utilizando para um modo mais simples né então ajuda também no para não demorar tanto para para carregar né executar então aqui eu tenho exatamente né os mesmos as mesmas chamadas e funciona né então porque o webdriver ele é uma extensão uma né um duo do próprio wp-browser né e aí eu tenho então aqui rodando e olha uma a grande diferença tá aqui ó se eu não me engano lá foram dois segundos né aqui levou nove por quê porque eu tenho todo o carregamento do todo o carregamento do navegador e aí está então por que usar o navegador se eu posso usar o php browser né mas o php browser por outro lado ele é mais limitado então a gente não por exemplo eu não consigo executar javascript no wp-browser mas no webdriver eu consigo ó então aqui eu tenho eu tenho alguns exemplos ó eu posso anexar um arquivo eu posso cancelar um pop-up que abriu por exemplo tem lá um um alert por exemplo window alert lá e eu posso cancelar ele eu posso abrir uma nova aba por exemplo se eu quero eu consigo ter alguns alguns outros ó buscar logs do do webdriver se eu preciso testar alguma coisa eu consigo também executar código assíncrono javascript código javascript também não assíncrono e cara aqui tem uma coisa muito muito legal eu consigo também fazer screenshots da tela então por exemplo encontrei um bug e encontrei um bug meu teste não tá passando ali eu não sei o que tá acontecendo eu posso ir lá no meio do código e colocar colocar pra fazer uma screenshot aí da tela eu posso fazer uma screenshot só de um elemento específico também se eu quero e e aqui também eu consigo fazer um um uma snapshot do código html pra saber como ele tá naquele momento lá da da interação da página né e aí tem um outro ponto também que acontece que é quando o teste falha ele automaticamente vai fazer uma snapshot do html e gerar uma screenshot também então já acontece automático e vai lá pra cá aquela pasta output né que eu falei que tinha outras coisas também vai ele vai colocando tudo tudo dentro lá então bem bem legal e aí um ponto aqui é que eu tô desenvolvendo eu vou lá não é uma boa prática ficar colocando vários make screenshots e versionar isso né porque senão vai começa a ficar mais lento começa a gerar um monte de arquivos também que a gente não consulta né o próprio vai gerar um monte de arquivo pra se achar ali no meio do que cada coisa é não acaba acaba atrapalhando mas eu acrescento essa essas chamadas justamente pra no momento que eu tô testando pô eu coloco lá testo depois tiro a escrita de teste de aceitação assim ela funciona muito dessa forma assim sabe e aí que e aí né vem o ponto do título da minha palestra né quando a gente começa a acostumar a usar isso a gente vê que pô não realmente não não precisa do navegador no início é um pouquinho mais engessado porque construir teste é isso sabe é muito difícil começar a cultura de teste principalmente em uma aplicação que que não possui que não possui teste ainda pô por onde eu começo que que eu testo e tal e aí uma das práticas inclusive de mercado é começar por testes de aceitação e não por testes unitários né então até trazendo um pouco da diferença entre os testes é o teste unitário quando eu tô testando a minha unidade de código então eu tô pegando eu tenho uma uma função método dentro de uma classe e eu vou testar o comportamento daquele método o teste um teste já de aceitação ele vai testar o comportamento da do fluxo e não só da unidade então ah mas se eu tenho teste de aceitação porque que ou melhor se eu tenho teste unitário pra que que eu vou fazer teste de fluxo que o teste de unitário não testa as chamadas e como ela se comporta entre entre um retorno e outra entrada né então esse teste ele funciona ele funciona bem e e aí como a gente não tem testes ainda o teste de aceitação é legal porque ele já dá uma cobertura do funcionamento da aplicação e a gente sabe como a aplicação funciona e então já já começa ali já tem algumas garantias e segurança que eu posso mexer no código que a aplicação vai continuar funcionando e tem um outro ponto também que normalmente quem escreve teste unitário acaba tendo que também deixar o seu código muito organizado que ruim isso né tem que organizar o código né mas porque a própria arquitetura dos testes vai te obrigando a isso porque senão os testes começam a ficar muito ruim de ser escrito eles ficam uns testes longos porque porque o método acaba tendo muitas responsabilidades que vai contra as boas práticas e desenvolvimento de software só que como teu cara quando tu não aplica teste cara vai passar entendeu pô aqui tá ah poderia ser melhor a gente sabe a gente sabe que todo dia a gente pode fazer código melhor a gente olha pro código que a gente fez ontem já dá vontade de refazer tudo mas não é isso que desculpa aí galera tô num gripão aqui ah e tava falando do é que a gente tem a cultura de não foi porque pô a gente precisa entregar também aquela pressão e tudo mais então vai ficando pra depois o ajuste da arquitetura e todo mundo sabe fazer mas no fim do dia poucos fazem né porque vai surgindo novas demandas e meu é difícil é difícil achar um cliente que quer pagar pra meu fica aqui mexendo organizando meu código entendeu cara cliente quer que é funcionalidade né então aí aí que vem o ponto e o que eu advogo aqui sobre o objetivo de escrever teste porque ele vai tá na tua entrega já de início ele não precisa saber que a gente escreve teste ou ele precisa saber que tu entrega e entrega bem e no momento que ele começar a ver que a aplicação começa a ter menos bugs ah perfeito era isso é essa entrega sabe então começa a ser muito útil e falo disso agora pra vocês entenderem um pouco o que é teste de aceitação e é muito fácil porque ok tem uma curva vamos até conseguir configurar deixar tudo ajeitado começar a testar a aplicação tem essa curva mas depois que eu comecei a escrever cara que nem eu navegar nas páginas que nem eu fazer um teste manual lá navegando por todas as páginas só que daí eu escrevo então quando os primeiros testes ah vou ter que abrir o navegador olhar qual que é o qual que é o seletor do elemento pra colocar que eu quero clicar nele que eu vou pra tal botão que eu vejo tal coisa só que vocês vão pegando a prática e vocês vão começando a decorar quais que são esses elementos ou eles estão relacionados a tua própria aplicação e aí com o tempo podem fechar o navegador e trabalharem lá desenvolver que é muito melhor e aí o legal é o seguinte pô tipo tá ali no tá desenvolvendo então eu mexi vou lá simplesmente no terminal embaixo já roda o teste ele vai vai me dizer se passou ou não passou então funciona super bem e tal quando quebra consegue analisar depurar é uma prática bem legal assim aí ele tem um módulo também que é do WPCLA então a gente pode testar comandos do WPCLA então eu faço uma configuração aqui e o legal é que ele só precisa aqui da configuração né do onde que tá o meu WordPress e ele tem um outro módulo auxiliar que é o WPloader que ajuda só faz o carregamento do WordPress aí do básico pra poder rodar as coisas né então e aí olha só eu venho aqui dou um CLI plugin deactivate hello ele vai desativar aquele plugin que eu ativei por exemplo então e aí cara isso leva nem um segundo ó então a gente tem um tempo bem grande aqui eu botei aqui eu coloquei a flag debug também que é uma outra flag que ela deixa a saída do teste mais verbosa e aí a gente consegue ver o que acontece por trás assim ó daí ele tem então aqui ó o meu WPCLA tá rodando nesse nesse arquivo aqui né aí eu tenho aqui o meu perdão aqui é o meu PHP né aqui o meu WPCLA que ele cria um far lá pra rodar aqui é o URL de onde tá a minha a minha aplicação que ele mesmo levantou eu não fiz configuração nenhuma disso ele mesmo cuida disso aí né utilizando o servidor interno e aí o comando sendo executado e aqui ele diz ó a minha saída foi essa e ele deu um erro né porque a enfim aqui não erro né ele deu uma saída teve uma saída no canal de erro lá do Unix né mas é que o plugin já não tava ativo então simplesmente isso mas e o código do a saída do comando foi zero que zero significa né no Unix quando o processo retorna zero né é que teve teve sucesso então o que que eu posso fazer eu posso por exemplo eu tenho um teste de um é eu tenho um teste que eu preciso fazer que eu preciso configurar algumas coisas então eu posso ir lá e executar o comando do WPCLAI junto com a suíte do WP Browser eu só preciso configurar as duas junto e aí preparar o meu o meu cenário e aí rodar o rodar os testes que eu preciso né e é uma boa prática que eu que eu costumo usar e que tem uma configuração que é pra sempre resetar o banco então tem que cuidar muito que se eu não utilizo dessa flag ele vai fazendo os testes em cima do mesmo banco é mais rápido porque eu estou sempre o mesmo banco só que daí eu não tenho um fica mais difícil de gerenciar o estado então eu prefiro ter sempre um dump reduzido com o básico que a aplicação precisa as informações que a aplicação sempre vai ter e aí eu rodo um teste zero banco isso tudo automático tá gente a flag lá que faz e aí eu tô sempre no mesmo estado e eu vou configurando cada um dos testes pra ter ou ter as configurações que eu preciso de cenário para aquele teste né aí então aqui algumas chamadas aqui de funções do módulo WPCLAI então eu tenho um CLI to Array que vai pegar e mandar para um Array né as minhas saídas do 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 CLI então se eu quero manipular né pô testar fazer alguns acertos lá para ver se se tá tudo ok posso também fazer isso e jogar ao invés de jogar para um Array jogar por exemplo uma string e a partir daí aplicar uma rejex para verificar se a saída do comando ela ela tá satisfatória aqui algumas alguns grabs né que a gente viu lá do cookie né então pode ver a padronização né dos outros nomes que é super importante então quando eu tô utilizando o grab é que eu quero pegar né alguma informação então posso pegar por exemplo qual foi o último processo e aí aqui é um objeto de processo mesmo do se eu não me engano é do symphony tá que é enfim por trás ali então tem posso pegar várias informações do meu processo e também posso pegar a última por exemplo a última saída aí do do shell né então eu também consigo ver aqui é um acerto daí eu consigo verificar se na saída do 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 comando tem um determinado texto e se por exemplo se o resultado é o código né do do comando de retorno né o resultado do comando ele ele é um um código que que eu espero né daí agora não vou entrar mais muito em detalhes nos outros módulos assim bem rapidão só vou trazer algumas funções aqui que eles são módulos que vão complementando aí como eu comentei tu pode juntando né os os módulos que que compondo aí os modos que precisa utilizar né então por exemplo o WPDB ele é muito legal porque ele traz diversas funções auxiliares pra eu poder buscar alguma informação no banco de dados né então tem aqui por exemplo exemplo lá é have posting database então o que que eu posso fazer eu posso depois que eu executei o meu meu teste lá o procedimento do teste ali né eu quero verificar pô foi criado um post com determinado título ou com determinado status então eu consigo fazer essa avaliação opa eu posso verificar se tem um um attachment em específico se o né ele foi criado se o nome dele tá tá certo né então também have many posts em database então pô se eu como eu tenho controle do banco de dados eu posso né como a gente tá testando o estado da aplicação ela é diferente de uma aplicação em produção que vai criando conteúdo a gente não tem como controlar mas num teste a gente tem então a gente pode rodar um processo verificar se de fato foi criado a quantidade de posts que precisava ser criada né então se eu vejo aí um acerto né ah eu falei bobagem tá gente agora eu vi que eu na verdade quando eu digo I have o have significa que eu tenho ele vai criar ele não tem o e o se é que depois eu eu vejo no banco então esse eu tenho é no sentido de eu tô colocando lá entendeu entendeu e eu garanto que eu tenho lá essa esse post tá peço desculpas aí e o se é que eu tô agora pô rodeio né todo fez o setup rodeio as interações que eu queria com com a aplicação e aí eu eu vejo o post determinado post com determinado critério dentro da do banco ou eu posso essa é uma função do um método né do codeception por exemplo eu vejo em qualquer tabela entendeu entendeu não precisa ser necessariamente pode ver que aqui basicamente eu vejo só para simplificar para não ter que botar a tabela de posts entendeu não me interessa cara tipo isso deixa que o próprio as configurações gerenciam então se mudar o nome ou prefixo da tabela eu não preciso ter esse controle enquanto aqui eu tenho que ter o controle exato do nome da tabela né e eu também posso fazer um acerto ao contrário eu não eu não quero ver determinado post né então a gente conhecendo a gente conhecendo a aplicação nosso código a gente pode colocar validações dessa também a gente tem algumas coisas relacionadas direto a contar a quantidade de linhas pegar alguma por exemplo eu posso pegar uma uma option dentro do banco a partir do seu option name né posso pegar um post meta também e por aí vai né a gente tem também de file system então eu posso analisar os meus arquivos dentro do do servidor né da aplicação né arquivos que são criados enfim então posso poder esse processo processo de ativação de um plugin né pois meu plugin cria um diretório lá em upload por exemplo posso verificar se toda vez que eu ativo o plugin realmente foi executado os passos que eu precisava de validação né se eu tenho um arquivo ele existe posso fazer o contrário o arquivo não deve existir então posso usar o don't see né então todos todos os comandos ele tem o o o afirmativo e o negativo posso limpar um diretório então meu não quero que não tenha nenhum arquivo lá dentro pego simplesmente limpo ele copiar um copiar por exemplo um diretório por plugin deletar um arquivo escrever num arquivo então são vários métodos aí que auxiliam né na na a gente na manipulação aí pra gente conseguir fazer os testes temos também o wp quiz aqui que é ele vai com por exemplo eu posso contar esse é novo tá confesso que eu não manjo muito dele não nunca usei ele em aplicações mas achei muito legal quero trazer aqui por exemplo a gente pode definir definir um um determinado executar um filtro ou executar um método e contar quantas consultas foram executadas isso é muito legal por questão de performance principalmente né às vezes sem querer a gente tá chamando um filtro que daí pô tipo que tem um plugin atrelado lá que chama uma uma consulta que são pesadas e que não precisa ser executado naquele contexto então isso também nos ajuda a garantir que a minha aplicação lá vai continuar saudável mesmo adicionando novos plugins por exemplo né então posso dar um se por exemplo não foram executado consultas né por uma determinada função ou por um determinado filtro por exemplo então são são vários coisas que a gente pode usar ali para garantir a saúde ali da nossa aplicação de forma automática e sem precisar navegar pelo navegar pelo navegador né bom queria agradecer a todos aí eu me encontro as redes que eu mais uso apesar de usar muito muito pouco tá mas são é o linkedin e o ex né nos duas ali pode me achar por edepitol tá aqui tem meu meu whatsapp também fiquem à vontade aí para me chamar e-mail conhecer nossos serviços aí também queria agradecer a todos aí que pô na finaleira aí então ficaram aqui até até o fim espero ter contribuído um pouco para vocês e quem quiser utilizar dessas técnicas de testes assim eu falo eu falo porque pô não é que que eu tô trazendo isso que tá lá na empresa é tudo orientado a teste baseado é uma luta é uma luta constante para conseguir emplacar uma cultura de teste então tô mega aberto aí para trocar ideia para a gente juntos aí implantar isso porque uma das missões que eu tenho como pessoa assim é poder levar quanto eu tornar o wordpress mais profissional né então o wordpress cara tem um grande espaço aí de mercado cara entrega soluções muito muito boas mas eu vejo ainda que nós precisamos enquanto comunidade utilizar mais boas práticas de desenvolvimento software então para mim testes é uma delas é uma que eu brigo lá para implantar dentro da empresa então vamos vamos trocar mais ideia tão mega disposição aí cara muito obrigado aí valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí